Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Êxodo 24, 11 A Bíblia afirma que Deus não pode ser visto por seres humanos. Caso alguém visse Deus face a face, não sobreviveria. Isso por causa do contraste entre o pecador humano e a santidade divina. Tentando fazer uma comparação, é como tentar aproximar-se do sol sem proteção. Certamente o sol iria exterminar quem se arriscasse a fazer isso. Assim, um pecador não poderia suportar a revelação completa da gloriosa santidade da presença de Deus. Ele seria destruído. No livro de Êxodo, no capítulo 33, vemos que Moisés somente pôde ver uma porção da glória divina. Deus tomou precauções para proteger Moisés, a fim de que a santidade divina não o destruísse. Deus também preservou os líderes que subiram com Moisés no Monte Sinai, como lemos no capítulo 24. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Em Jesus Cristo, Deus se tornou igual a nós para podermos contemplá-lo face a face. A manifestação da glória e da santidade divina foi revelada com a vinda de Jesus Cristo. Quem vê Jesus Cristo, vê Deus. É exatamente isso que o evangelista João registrou. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ninguém nunca viu Deus. Somente o filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Hoje, Deus se revela a nós por meio da sua palavra que dá perdão dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Por meio dessa fé, receberemos a salvação. E um dia, sem um dia, veremos o santo e glorioso Deus face a face por toda a eternidade. Oremos. Poderoso Deus, obrigado por nos daremos tudo o que precisamos para a vida e o sustento. Console e fortaleça os enlutados. Restabeleça a saúde dos doentes. Perdoa os nossos pecados. Que sejamos testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado.